Mas queria saber se vocês gostaram do jogo. Bom, acho que o primeiro tempo não gostei, muito lento. A troca de passe, faltou poder atacar espaço, mais além do campo de jogo, que nos permitia muito pouco jogar bola, mas era para os dois, e achava que tínhamos que começar a movimentar muito mais rápido. O segundo tempo foi assim, melhoramos, geramos muitas situações, mas a Copa Libertadores é assim, o partido todo é difícil, e coincido com vocês, é um resultado para jogar em casa, e vou voltar a falar da segunda metade, se gostei, mais além de não poder fazer a combinação, e um monte de coisas que o campo não permite, se tivemos a determinação para ir a buscar o jogo até o final, e praticamente a ele não juntaram, no segundo tempo, com segurança que não. No primeiro tempo, sim, temos que tomar alguns recados, porque tivemos essa situação que o Everson tapou, mas é difícil também não sufrir, mesmo que seja uma situação de rival, mas termina sendo um bom resultado para tratar de finalizar a série em casa. Eu acho que todos os times do mundo têm dificuldades com um time replegado com 10 homens, e é difícil, não queria iniciar com os dois delanteros que mais têm características, como Sasha e Paulinho, porque tinha só dois. Então, ante qualquer coisa, não tínhamos como trocar para ir a buscar o resultado, não? Mas sempre vai ter dificuldades quando o time põe 10 homens por atrás da bola, mas isso sempre falo, e não é uma excursa muito menos, sempre falo que seja a responsabilidade que temos, que sempre temos que ser protagonistas, mas as dificuldades do campo, a quem favorece? a quem quer destruir ou a quem quer construir, entende? Então, essa é a verdade do que acontece também no estadual que fala você, não temos tanta dificuldade de generar situações, talvez não temos tantos gols acorde com as situações que geramos, não? no estadual também, mas sim que temos feito muitas finalizações, hoje há 15, 16 finalizações de visita à Copa Libertadores com um campo ruim. Podemos melhorar? Sempre podemos melhorar. Mas vou voltar a dizer, a Copa Libertadores sempre é difícil chegar fora, lembra que tivemos 20 horas de voo, de viajar, e costou, o início costou, também por isso, mas sempre temos que tratar de melhorar e seguramente vamos. vamos lá. Música